Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja, louco pra um dia termos mais de 40 heróis no Overwatch, afinal nada nos impede de sonhar, não é mesmo? No vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês um novo personagem, criado por fã, completinho, cara, lindo, cheiroso aqui pra gente poder ver juntinho, com umas ideias incríveis e tudo, cara, tudo pra ser um herói do Overwatch já, assim, agora. Ora, ele tem carisma, tem tudo, vamos conhecer melhor o Canário. E antes de continuar, você se inscreve aqui no canal pra gente assistir logo essa placa de vídeo, porque tá quase 50k, cara, só falta você, por que você não se inscreveu ainda? Não se esquece também que se você curtiu o herói, deixa aquele like dele sim, é pra você espalhar o vídeo pelo YouTube. Eu já postei aqui no canal alguns heróis feitos por fãs, algum desses heróis dignos de já estarem no jogo de tão bem feito. Até mesmo eu já me aventurei pela essa criação de personagem, há algum tempo eu trouxe pra vocês a Noem, um personagem feito por mim, que ficou muito bacana, modéstia à parte. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver e no card também, já fizeram até imagem dela, cara, muito bacana. Lá pelo Twitter a galera costuma mandar umas coisas legais, se você não tá me seguindo lá no Twitter, tá dando mole. Nas andanças que eu faço aí pela web, eu me deparei com um herói chamado Canário, feito pelo Twisted Caliber, que me chamou muito a atenção, não só pelo fato dele ter feito todo o concept art e pelas habilidades bem diferenciadas, mas também pelo fato do Canário ser uma ave nativa brasileira, meu querido, muito conhecida por sinal. Juntando tudo isso ao fato dele ter inovado em algumas mecânicas que ainda não vimos no Overwatch, eu tinha que trazer este herói pra vocês aqui no canal. E digo mais a vocês, esse herói aqui me deixou mais empolgado do que aquele tal herói vazado que eu trouxe no canal, que parecia uma lorota do caramba. Bem, primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui a arte do herói, vamos ver juntinho. Na arte podemos ver que o Twisted utilizou um senhor como herói, se formos pensar bem, não temos ninguém no Overwatch com esse semblante de vovozinho, sabe, meu Deus. Eu, eu particularmente achei iradíssimo. Ele trabalhou ainda as linhas de cores do Canário, que é a da ave, né, né, a cor da ave, e adicionou uma cor muito utilizada no Overwatch, que é esse azul piscina aqui que lembra um pouco parte futurística, né, aqueles brilhos de luzes bem legais e tal. E como podemos reparar aqui pela arte do Canário, ele seria um incendiário, mas também foi baseado na ideia dele ser um minerador. E você vai entender mais pra frente quando eu falar das habilidades, o que que isso quer dizer. A sua arma aqui, como você pode reparar, um lança-chamas, o que faz todo sentido, não é mesmo? Essa arma, sem dúvida alguma, é uma das que eu mais quero no Overwatch. Infelizmente, a gente ainda não tem isso no jogo, o que me anima é que pelo menos a mecânica já existe. Ela seria similar ao disparo primário da May e da Moira, né, onde a Moira cura ali, sai aquele spray bacana e tal. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ele utiliza o próprio Canário como habilidade. A gente já vai falar detalhadamente sobre cada uma dessas habilidades. Uma coisa que me incomodou um pouquinho e pode parecer bobeira, Aqui na imagem você vai reparar que ele segura a arma meio que desengonçado, não sei se você teve a mesma impressão que eu. Ao meu ver, a arma poderia ser um pouquinho maior, e aí então, a mão direita ficaria no gatilho, e a mão esquerda faria aquele apoio segurando a arma em cima, pra ajudar no controle, na manutenção da chama que estaria saindo da arma ali. A cerejinha do bolo nesse concept art, pra mim, foi o detalhe no rosto, cara. Ele pensou muito bem ali nos detalhezinhos. Ele colocou um óculos que reflete as chamas, que é bem característico de personagens incendiários, e uma máscara de oxigênio. Se você curtiu a ideia até agora, se você tá achando legal, você precisa então ver as mecânicas que ele pensou. Infelizmente, ele não se aprofundou muito no personagem, mas o Coruja tá aí, cara. Eu tô aqui, tô aqui com você pra justamente a gente criar essa profundidade no personagem e pensar nos detalhes de cada habilidade. Então, bora conhecer as habilidades do Canário. O nosso vovô passarinheiro incendiário. A primeira habilidade é a sua arma primária, que como eu citei anteriormente, é um lança-chamas. Essa seria uma arma de médio alcance, então a sua distância máxima seria de 10 metros. E a sua mecânica seria do tipo spray. O meu conceito adicional aqui seria algo parecido com a cura da moira, que pra quem não sabe, depois que ela para de acertar o alvo, ela continua curando por 3 segundos, um total de 50 de vida. Só que aqui nesse caso, ele continuaria dando dano por 3 segundos, dando no total de dano 50. Isso seria bem interessante pra pegar o cara tentando fugir. Ele infelizmente não comenta sobre o dano da arma, mas eu acredito que seria algo por volta de 50 de dano por segundo, pra não ficar muito forte. Como ele não falou nada também sobre a munição, eu pensei aqui, olhando pra arte, que não temos como ter um sistema de recarga, já que é um cano que vem das costas. E aí eu imaginei um sistema de resfriamento. A cada tantos segundos, ele teria que resfriar a arma por X segundos. Isso funcionaria basicamente como uma recarga, só que um pouco mais prolongada. A segunda habilidade seria o pássaro sentinela, meu querido. Basicamente, uma sentinela que vigiaria uma área e alertaria todo o time que alguém passou naquele lugar. Você vai falar assim, ah, mas a sentinela da simetra faz exatamente isso aí. Só que neste caso aqui, ela poderia proteger uma área muito maior, né? E o pássaro, obviamente, deveria ser mirado pelo jogador e atirado lá naquela parede, lá naquele cantinho, onde ele vigiaria uma área maior. Obviamente que nós estamos falando de uma sentinela, e ela poderia ser facilmente destruída por um sniperino, desde que ele tivesse a linha de visão daquela sentinela. Eu, sinceramente, achei a habilidade muito bacana. Mesmo sem causar dano, vigiar uma área grande pode facilmente ajudar o seu time a prever um flunk, aquele engage que vai vir pelo cantinho, e aí você vai estar ciente. Por exemplo, em Volskaya, aquele canto lá, onde tem um precipício na água lá, que geralmente passa Tracer, D.Va. Seria muito legal ter ali uma sentinela protegendo pra avisar quando o time tá vindo. A terceira habilidade seria Túnel. Essa habilidade criaria uma entrada e uma saída para atravessar uma pequena parte do mapa. Algo como um teletransportador da simetra, só que para menores distâncias. Sem muitos detalhes dado pelo Twisted, eu pensei o seguinte, essa habilidade poderia ter uma duração curta e cargas bem limitadas, tipo duas passagens. Assim, ela serviria para dar mobilidade a alguns heróis que não a possuem. Por exemplo, colocar uma Ana no High Ground pra ela poder ter mais linha de visão ao curar os seus aliados. Ou ainda, atravessar um Reinhardt e uma Zarya pra dar aquele engage loucão atrás do time adversário. As possibilidades aqui seriam infinitas, e isso deixaria tudo muito bacana. Eu gostaria de ver essa habilidade no jogo sim. E por fim, não menos importante, na verdade, muito importante, nós temos a sua suprema, que se chamaria Explosão de Mineração. Canário arremessaria um pacote de dinamites que explodiria causando dano a todos na área e deixando uma nuvem de fumaça na área afetada. Tipo, similar àquelas explosões de escavação mesmo. O adversário perderia completamente a linha de visão e ficaria cego dentro da bola. Ele não poderia ver nada. E quem estivesse fora também não poderia ver através da área. Infelizmente, assim como as outras habilidades, ele não deu muitos detalhes. Mas a suprema é realmente bem interessante. E talvez a fumaça ainda poderia causar um pequenino dano só pra incomodar, ou talvez diminuir um pouco a mobilidade dos seus adversários. E aí, meus queridos, o que vocês acharam do Canário? Daria um bom herói? Curtiram as mecânicas? O que você mudaria nele? Qual habilidade você gostaria de ver no Overwatch? Já pensou aí em alguma fala pro nosso vovôzinho incendiário, minerador, passarinheiro? Conta aí pra mim, cara. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Vai que você aparece aí no próximo vídeo, nos três comentários mais delicinhas do último vídeo. E por falar neles, vamos ao primeiro. E ele é do Fanvilegzinho, meus queridos. Vamos ver aqui o comentário dele. Eu, sinceramente, não vejo por que nerfarem ele. São projéteis que, ao acertados, dão 450 de dano. Se tirarem isso dele, ele simplesmente só vai matar sub-DPS. Eu acho que vão, provavelmente, quase tirar ele do jogo. E depois vai virar aquela novela que já conhecemos. Enquanto temos personagens extremamente quebrados, com muito dano, pouquíssimo dano, ou quebrados de verdade, eles nerfam um hitscan que mais demanda habilidade do jogador. Vamos por partes aqui na sua resposta, meu querido lagzinho. Eu não acredito que eles vão realmente nerfar a Scattershot. Talvez eles repensem a habilidade, ou talvez só diminuam um pouquinho o dano ou o tempo de recarga. Eles vão adaptar para que o herói possa ganhar mais possibilidade de ser escolhido para as composições do Overwatch. Eu concordo com você no ponto que você fala sobre termos heróis mais quebrados, tanto para bom quanto para ruim. Ou seja, heróis que estão com muito dano, heróis que estão com pouco dano, essa coisa toda. Eu acho que a Blizzard tinha que dar atenção a outros heróis nesse momento, e ela meio que está olhando o Ranzo. Talvez ela esteja olhando vários heróis ao mesmo tempo. E para finalizar, você fala ali, né, que nerfaram o hitscan. Eu não sei se você estava falando do Ranzo, mas o Ranzo, ele usa as flechas, e as flechas são projéteis, tá? Ela tem queda, ela tem um delayzinho para chegar no ponto que você está atirando. Então ela é um projétil. O hitscan é quando a bala pega diretamente aonde você está mirando, instantaneamente, perdão. Então fica aí, eu não sei se você escreveu errado, ou se você pensou e falou outra coisa, mas só para corrigir para a galerinha que viu o seu comentário. Muito obrigado aí, lagzinho, pelo seu comentário, e eu espero que eu tenha te ajudado a entender algumas coisas, e eu realmente espero que em breve nós vejamos um Ranzo melhor, e não estraguem ele, né, vamos dizer assim. E o próximo comentário que nós temos aqui, é do Kiroto Percy, eu acho que é assim que leu o nick dele. Aí ele fala o seguinte, mas o Doom com o stun kill a cada 4 segundos está aí, e ninguém fala nada. Essa Blizzard, em partes, meu querido, eu concordo com você. O Doomfist, ele tem o tal do stun kill aí, que é o seu soco, só que ele é um pouco situacional. Você precisa estar muito bem posicionado, e utilizar o combo perfeitamente. Ele demanda um pouco de conhecimento e timing, né, você vai precisar da parede, você vai precisar estar numa distância certa, para acertar o soco e jogar o cara na parede, você precisa ter as habilidades no tempo de recarga, você demanda um pouco do jogador, para você ter essa recompensa do insta-kill. Já o Hanzo, por outro lado, você só precisa enfiar uma flecha no pé do cara, mais próximo do pé dele possível, e aí você consegue dar aquele monte de dano nele. Então, talvez, meu querido, só tentando pensar com uma Blizzard, não defendendo ela plenamente, é, talvez ela veja o Doomfist como um herói que demanda muito, e aí ela acredita que o insta-kill dele seja viável, ou seja interessante para um herói. Lembrando que o Doomfist é um dos heróis que menos está sendo escolhido no momento, nas ranqueadas e em campeonato. Talvez seja até por causa daquele monte de bug que eu comentei aqui no canal, mas não veio ao caso. Muito obrigado pelo seu comentário, meu querido, e bora para o último. E aqui nós temos o Arthur Orlando falando o seguinte, Eu acho excelente a Blizzard estar sempre buscando mudanças para os heróis, isso faz com que os jogadores se superem e saiam da zona de conforto. Parabéns pelo trabalho, Coruja, cada dia é melhor. Obrigado, Arthur, que bom que você está curtindo os vídeos, eu fico muito feliz com esses feedbacks. Mas olha só, nem sempre essa visão que você está tendo é boa, nós temos aí um meta, nós temos campeonatos rolando, nós temos a Overwatch League, que é uma grande liga acontecendo, e alterar constantemente alguns heróis pode quebrar toda a estratégia, todo o treino de alguns times, e isso não é interessante. As mudanças deveriam acontecer em pacotes, sabe, em períodos maiores, tudo bem que em alguns momentos é necessário fazer uma mudança urgente, pontual, mas ficar mudando o tempo inteiro para que os jogadores tenham que se adaptar não é tão interessante quanto pareça, e o espetáculo pode perder um pouco, beleza? Muito obrigado, Arthur, pelo seu comentário, eu espero que você veja esse vídeo até o final para ver o seu comentário aí. Um abraço, galera, eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, que tenha agradado a galera aí, muito obrigado por assistir até o final, eu espero realmente que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo!